De forma nenhuma eu aceito como legítima a invasão de escolas como uma forma de protesto. Na verdade, são grupos, muitas vezes ligados até a UNE, com o braço do governo federal, que de uma tentativa de desgastar os governos estaduais, promovem essas invasões. Por exemplo, ano passado, no meio-estado, em São Paulo, ocorreram diversas invasões que prejudicaram muitos alunos que gostariam de assistir a aula, mas não puderam fazê-lo, sob o argumento de que o governo estadual queria mudar, remanejar as escolas, de forma que alunos da mesma idade frequentassem os mesmos prédios. E agora, ultrapassado essa fase, o governo retornou atrás, chamou a população para o debate, e agora eles continuam invadindo por conta da merenda escolar. A merenda escolar tem que ser investigada, é óbvio, é claro. Os seus responsáveis têm que ser punidos com relação a isso. Agora, a gente não pode impedir que alunos que queiram estudar e se qualificar sejam impedidos de fazê-lo toda hora que surja um escândalo de corrupção. Eu acredito que a educação tem que estar em primeiro lugar. Infelizmente, esses que lhe varem não estão pensando em educação, estão pensando em autopromoção, estão pensando em desgastar governos que são contrários aos governos dos partidos que eles apoiam, notoriamente partidos de esquerda. E eu aposto com você, depois de resolvido o problema das merendas escolares, eles vão arranjar algum outro motivo para continuar invadindo. Esses são os que eu digo, os vagabundos profissionais. E para esse tipo de pessoa, é que nós estamos movendo a parte daqui a pouco, aqui dentro dessa Câmara, a CPI da ONU. Então, fiquem ligados que muita coisa vai aparecer e vai cair a máscara desse pessoal. Eu acredito que a gente pode conseguir melhorias através do debate, levando os problemas ao secretário, ao governador e não invadindo escolas. Claro, tudo tem que ser investigado e as pessoas têm que ser punidas. Por isso, até que eu defendo uma reforma da legislação penal no tocante às execuções penais. O Brasil tem leis muito frouxas que propiciam a impunidade. Então, empresários, se nós quisermos ter uma educação de qualidade, temos que levar propostas e não invadir escolas. A escola sem partido, ela visa acabar com a doutrinação das escolas, principalmente professores da área de humanas, notoriamente história e geografia, de ensinar para a criança que o socialismo é o céu, o capitalismo é o inferno, que Lamarca, Che Guevara e Fidel são heróis. E, na verdade, menosprezar países que são potências capitalistas, como Estados Unidos e parte da União Europeia. Outro ponto muito interessante, tocado pelo senhor, a base nacional comum curricular. Essa base nacional, que serve para escolas públicas e privadas, visa aumentar a carga da área de humanas e diminuir na área de exatas. Sendo que a área de exatas é a que faz desenvolver a tecnologia, faz alavancar o país economicamente. E por que eles querem aumentar essa carga de humanas? Porque nesse tipo de matéria, eles conseguem controlar os alunos. Eles não vão conseguir falar sobre socialismo, Karl Marx, ou dizer que a time está sofrendo golpe, nas aulas de física, matemática, química. E é exatamente para isso que eles querem colocar adiante esse projeto do governo do PT. As ocupações são promovidas muitas das vezes, se não a totalidade delas, por pessoas ligadas a partidos políticos de esquerda. Você consegue ver na camisa deles, ou até mesmo nos próprios gritos de guerra, saudações a Fidel Castro, Camisas Vermelha, MST, luta e etc, resistência. Então, esses tipos de bandeiras da esquerda. E você não vê nenhum deputado parlamentar aqui criticando as invasões de escola. parlamentares de partidos como o PCdoB, o PSOL, pois são eles os responsáveis por essas invasões. Perfeito, meu cara?